No Vale do Aço, o homem de 45 anos que estava internado em estado grave, depois de levar um tiro na cabeça ao sair de uma festa em Patinga, ele não resistiu aos ferimentos, infelizmente, né, e morreu. Até o começo da semana, a polícia ainda investigava a autoria do crime. Mostramos esse caso aqui no Balan Geral e a Gisele tá trazendo a repercussão disso, atualizando as informações de momento, né, Gisele? Ô, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha em casa. Olha só, o Reginaldo Ferreira dos Santos, de 45 anos, ele estava internado desde o último sábado, quando ele havia, então, até então, sofrido uma tentativa de homicídio. Ele foi baleado na cabeça após sair de uma confraternização no bairro Limoeiro e ele não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada. De acordo com os registros da polícia militar, ele havia acabado de sair de uma festa, quando foi baleado e ele estava ainda perto da moto dele, que ele havia acabado de sair. Inclusive, a polícia ainda continuou a procurar pelos suspeitos, porque pessoas ali de perto, né, testemunharam três pessoas fugindo em direção a um beco. Porém, eles ainda não foram identificados, Nico. Agora, sobre a motivação, as pessoas que estavam na festa e também parentes do Reginaldo, disse que possivelmente a morte dele, esse atentado dele, na verdade, estaria relacionado com o tráfico de drogas e que, recentemente, ele estava sofrendo ameaças. O Reginaldo, ele ficou, né, alguns dias internado no hospital Márcio Cunha, mas o quadro dele se agravou e ele não resistiu e morreu. Incluiu, então, né, Gisele, de homicídio, tentado para homicídio consumado, né? Desculpa, eu nem te falei boa tarde aí.